Lá no fim Me desmantelei com Ana O meu maior estrupiço Mais valeu o sacrifício O rosa, o Ana Qualquer coração se engana Igual a rosa, o Ana Quem é homem ama e gama Mulher bonitão de pisa Devia nascer uma rosa Cheirosa igual a Ana Limosa igual a rosa Se teve alguém na infância Feliz no amor, vê-se alguém Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sim, sim, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sim, sim, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sim, sim, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sim, sim, sou eu Lá no fim daquela estrada Tinha um pé de rio urana Foi lá que na morro em rosa Me desmantelei com Ana O meu maior estupiço Mas valeu o sacrifício Com rosa, Ana Qualquer coração se engana Igual a rosa, Ana Quem é homem ama e gama Mulher bonitão de pisa Devia nascer uma rosa Cheirosa igual a Ana Mimosa igual a rosa Se teve alguém na infância Feliz no amor Esse alguém sou eu Sou eu, 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 sim, sou eu